Daqui a pouco, com uma história secular ligada à arte do ouro, Gondomar é, por excelência, o berço da ouro e vesaria portuguesa. E a filigrana tem um lugar especial na memória do concelho. E para proteger esta arte feita à mão, a autarquia criou há um ano a Rota da Filigrana, onde é possível visitar gratuitamente o trabalho dos artesãos. Cláudia Viana. A produção artesanal é feita em oficinas tradicionais, de pequena escala, de cariz familiar, exatamente tal como onde estamos, onde trabalha um casal, o serenatório, desde os sete anos, que se dedica à filigrana. Portanto, é artesão da filigrana. É por paixão que trabalha nesta área. É a mesma paixão. Comecei aos sete anos, o meu pai já tinha oficina, que era do pai dele, e há 30 anos comecei, tomei conta da oficina e comecei o processo seguido do meu pai. Então vamos mostrar como é que compra a prata. Nós comprámos assim a prata. Esta prata é fina, é pura. Vertemos aqui no cadinho, com 5% de cobre. Vai afundir. Vai afundir onde? Vai afundir ali. Vai afundir ali naquele vaso, a uma temperatura mais ou menos de 600 graus. Quando está líquida, aberte-se nesta rilheira, ficou o barras desta grossura. E depois, a partir daqui, é que começámos a preparar o fio, que é feito num cilindro, primeiramente. Que fica com esta grossura até a meio, é recosido, vai até ao fim do cilindro, fica nesta espessura. E depois, a partir dali, é numa fieira que vai mostrar como é que fica. Poderia ficar tão fino quanto um fio de cabelo. Exatamente, que é 0,20 de milímetro. Agora, então, aqui, vamos puxar aqui o fio, nesta fieira. E já tem aqui as espessuras que precisámos. Isto hoje, portanto, já temos a ajuda das máquinas, mas há coisa de 20 anos, isto era tudo feito, não havia motores, era tudo feito manualmente. Portanto, quando fundimos, mais ou menos, os 5 kg, para prepararmos o fio até estar pronto a ser trabalhado, demora um dia, só a trabalhar o fio. E agora, segue-se aqui também outra etapa, que é soldar, não é? Soldar, depois de estar ali cheio, vamos pegar uma... Por exemplo, uma peça dessas que pode, depois, dar origem a um brinco. Isto vai dar a um brinco de espiral. Portanto, cobre-se o trabalho com solda, que é feita com aquela fundição que se fez. Vai-se passar por aqui para uma placa. É um trabalho muito minucioso. Muito minucioso. Por isso também é que um ser minucioso e com este trabalho foi o que me fez gostar desta arte. Sei que arrastou a sua mulher para esta arte, não é? Quando casámos e tomámos conta da oficina que era do Mapém, tomámos a decisão de vir para casa os dois e continuar a arte que se ia perder. Bem, esta peça, a partir de agora, já pode ser trabalhada. Agora já pode ser trabalhada. Para dar origem, quer-nos mostrar os brincos, o produto final. O produto final desta peça é este brinco. Muito bem. Vamos então agora à conversa com a dona Rosa, que por arrasto ao casar acabou por se dedicar a esta arte, dona Rosa. É, certo. Foi mesmo isso. E o que me levou a ter muita paixão. Comecei a gostar mesmo muito e é uma coisa que eu adoro fazer. Já. Comecia esta arte? Sim, eu vivia no meio das oficinas. Eu já a conhecia visualmente. Eu já estava mesmo muito, já devia muitas coisas a fazer. E a partir daí, quando me empinhei mesmo, gostei muito. Foi mesmo uma paixão muito forte. E neste momento está a fazer os chamados corações de venda? Tem os corações. O enchimento do coração, após a estrutura de fora e de dentro, passa para as enchedeiras. O fio que é feito o enchimento, aliás, são dois fios muito fininhos que serão espalmados, são torcidos e depois espalmados, porque ele terá sempre que ser trabalhado ao alto para dar o efeito desta renda. E depois, na ponta do fio, faz-se umas rodinhas, a que se chamam os S, e vão se encaixando uns aos outros. Isto funciona sempre sob pressão, só depois da peça totalmente acabada, que é a soldado. Muito bem. Esta oficina faz parte da Rota da Filigrana, que foi criada há um ano. A ideia é dar a conhecer e valorizar os ourives genuínos de Gondomar. Daniel é coordenador do Gabinete de Turismo da Câmara Gondomar. De facto, isto vem valorizar toda esta arte, todo este trabalho ancestral? Sim, muito. O município de Gondomar pretendeu desenvolver um produto turístico associado à sua principal setor de atividade, a ourivesaria. Gondomar é considerada a capital da ourivesaria, portanto fazia todo o sentido criar um produto turístico associado a esta atividade. É a capital da ourivesaria por motivos históricos, portanto a exploração mineira das minas de ouro intensificou-se com a presença romana e foi desenvolvida ao longo dos séculos, já no século XVIII, na segunda metade, Gondomar já era um dos principais centros produtivos de Portugal e esse legado continua a vigorar com muita força no município. Daí a importância de valorizar então esta arte. Precisamente, o que nós fizemos foi abrir espaços de trabalho como este, espaços de visita, portanto hoje em dia a filigrana continua a ser praticada em pequenas oficinas, como esta que estamos aqui a ver hoje. O senhor Cardoso utiliza as mesmas técnicas manuais que o seu pai e o seu avô no fundo e essa é a parte mais interessante da rota da filigrana e também proporcionar aos visitantes alguns workshops em que possam aprender algumas técnicas e obviamente também a possibilidade de adquirirem ao melhor preço diretamente aos ourives verdadeiras obras destas. E quem visita a rota da filigrana? Os turistas, por isso simplesmente, adoram, tem sido um sucesso realmente. Nós, a rota da filigrana foi criada em 2016, portanto está ainda na fase de crescimento, de lançamento e tem corrido muito bem. Nós tivemos visitantes um pouco de todo o mundo, trabalhámos já com vários operadores nacionais e internacionais, por exemplo, os cruzeiros no Douro fazem workshops de filigrana no nosso posturismo e é um sucesso as pessoas sentarem-se à banca, trabalharem um bocadinho a filigrana e conhecerem este processo e ficam encantadas com o handmade no fundo. Muito bem, e fazem parte da rota da filigrana seis oficinas e uma escola de ourivesaria. A visita é gratuita. Na segunda parte do Porto Lá em Direto vamos a uma outra oficina também tradicional, mas que se dedica ao trabalho do Moro. O Museu, retomamos agora a rota da filigrana em Gondomar para dar a conhecer a arte por detrás de peças de luxo. Agora, numa oficina que passou de pai para filho e que se dedica só ao ouro, como nos mostra a Cláudia e Viana. É a mais recente oficina a fazer parte da rota da filigrana, uma oficina tradicional, mas que acompanhou a evolução dos tempos, nomeadamente com algumas técnicas mais modernas na produção dessas peças de filigrana. Tudo começou com o Sr. Mário Ribeiro, que diz que nasceu ourives. Sr. Mário, como é que é nascer ourives? Nunca tive. Nascer ourives porque nunca tive outra profissão. Portanto, quando saí da escola, comecei a frequentar oficinas de ourives. Já na escola também ia sempre, depois da escola, para uma oficina onde trabalhava o seu irmão mais velho? Se ia para a escola de manhã, de tarde ia para a oficina. Se de tarde ia para a oficina, de manhã ia para a escola. E aí nasceu o bichinho? Sim, depois, porque eu era o mais novo de quatro irmãos e, portanto, para não ficar na rua, ia fazer companhia ao meu irmão mais velho que já trabalhava à banca. Sendo hoje esta oficina também ainda tradicional, mesmo assim o que é que mudou do seu tempo para agora? Mudou muita coisa? Muita, muita coisa. Mudou muita coisa porque, pronto, enquanto que eu trabalhava praticamente sozinho, pouca coisa fazia, comprava mais do que aquilo que fabricava e comecei a viajar pelo país inteiro. Entretanto, surgiu o meu filho e o meu filho começou-me a fazer companhia, começou a aprender aquilo que eu fazia. E deu a continuidade para chegar a chegar a este ponto. Onde estão hoje? Está hoje. E vai passando de geração em geração. Hoje o filho, Fernando Ribeiro, está à frente aqui desta oficina tradicional, mas que acompanhou a evolução dos tempos, Fernando. Sim, teve que ser, teve que ser. Em que é que evoluiu? Em que é que modernizou? Não, foi mesmo acompanhar a evolução dos tempos, as novas técnicas, os designers, a ajuda que temos também da nossa escola de orifazaria, com uma máquina de três dimensões que nos facilita imenso o nosso trabalho. Hoje é preciso criar e inovar muito, não é? Exatamente. Tenho duas designers a trabalhar connosco. Antigamente não havia nada disso, não havia essa necessidade. Nem se pensava nisso. Aliás, que é da oficina, dedicava-se ou a um tipo de brincos, ou a um tipo de pulseiras, ou a um tipo de colar. Exatamente. Mas vocês aqui fazem tudo. Fazemos de tudo. Nós fazemos, é como eu costumo dizer, fazemos desde o coração mais pequenininho, até à peça maior que possa se imaginar. Mas tudo em ouro, vocês só trabalham com ouro? Só, só trabalhamos em ouro. Porquê? Uma opção, uma opção. Nunca foi defraudada, portanto, continuamos sempre no mesmo âmbito a trabalhar no ouro. Houve assim um aumento de procura, desde que a atriz Sharon Stone começou a usar esta peça, o chamado Coração de Viana. Exatamente, sim, sem dúvida. Sem dúvida que foi uma ajuda bastante grande a senhora, essa senhora, ter vindo cá, porque realmente deu-me um empurrãozinho na filigrana, que estava a precisar. Que a filigrana é sempre uma coisa bela, uma arte bela, mas que estava um bocadinho adormecida. São então seis oficinas a fazer parte da rota da filigrana. A visita é gratuita. Lembro que a Urivesaria representa 60% de produção nacional, a Urivesaria aqui em Londo Mar, onde a filigrana tem um papel emblemático. Lembro que a gente tem um papel emblemático. Obrigado.